E aí, quem tá me assistindo? Se eu não fazer conta, eu não vou ter nada, eu sou pobre. Reclamo sim, pô. A vida é assim, só não reclamar. Claro que vai, pô. Não, pelo menos deu, tá bom. Por favor, fica quietinho. Pronto, revivir, vou matar geral aqui, ó. Pô, mas pô inferno, como é que eu não tô conseguindo fazer um bagulho, cara? Eu quero só manobra com esse cão. Beleza. Tá bom, tá ali aí, que o nível de bateria desse cão tá baixo. Ah, mano, eu simplesmente não sei como fazer manobra. Tocar o bagulho no cu e feio disso. Manobra é dança, meu filho. Manobra com a lã, com o bagulho, velho. É dançar. Chapano. Eu dancei e deu contor, então... Você rebola o bumbum. Rebola meu bumbum, as coisas me na gama, parça. Sai! Flashdop! Eu não vou zoar aqui mais não, vai ser só kill agora. Traga só a dança, manobra. Não, porra, vou fazer uma manobra, quer ver? Eita! Preciso dar uma 12. Eu tô de bazuca, velho. Vou matar os caras, tô de bazuza também. Vai tomar no cu. Vou cair onde você caiu? Tem dois caras. Eu tô 115. Enfim, bazuca não mata mais não, bazuca não é mais a bazuca. Tá morrendo pro cara. Ó, pivete, o cara tá sem vida, pivete. Ah lá, tem uma SMG aqui que é mó lenta. É, mano, que tem silenciador, né não? É. Boa. Acho que morreu. Tava sem vida. Vou cair agora, agora o trem vai ficar sinistro, mano. Até ajustar as mangas da blusa aqui. Vou pegar até aquele drop. Pronto, eu tô de escarro, mano. Ai, minhas costas, tá doendo. Desgraça. Mano, eu só quero achar um baldezinho pra fazer minha missão. Caramba, eu fui lá e descer minha própria lancha, cara. Eita. Nerfara essa bombinha de dar click aí também. Nerfara sim. Antes você já atacava e explodia. Eu sou detalhista. Consegui, torne-se especialista de pistola. Porra, consegui, mano. Tô fazendo uma... Top. Meu Deus, velho. Agora eu sei por que ninguém quer assistir. Por quê? Você só morre? Eu sei por que ninguém quer assistir. Pé, talvez eu também não... Nasci pra Fortnite também. Ah, mano. Quando eu jogava no computador, eu jogava mó bem, cara. Hoje nem parece domingo, velho. Hoje não é domingo não, já sabe, velho. Não, a galera fala eu dar domingo aí, família. Nem família eu tenho, doido. A família é meu fim só. Até não enjoar de mim. Porra, se o seu filho enjoar de você é foda. Não, porque você é louco, mano. Não, já enjoei da minha arma. Ela acha que agora não dá pra ele enjoar de você ainda não, porque precisa de você. Mas se você ficar enjoado quando você crescer, vai falar. Nossa, é chato pra caralho, eu vou embora. Pô, se vai me dar essa benção de ir embora? Se o filho tem 18 anos, eu vou ficar jogando indireto, mano. Tem uma casa pra alugar ali, mano. Vai embora não? Ah, mano. Quando eu tô com psicológica balada, eu não jogo nada bem, não. O que tá acontecendo? Se não tem família, tá triste, velho. Minha mãe não tem mãe nem pai, velho. Ela trocou ela por causa de uma mulher e a mãe dela não criou ela porque, sei lá, é um pai de bota. Pai de bota que foi embora. Não, mano, eu tenho família, mano, graças a Deus. Só não é presente. Eu nunca gostei de ninguém. É só, mãe, a gente deu PS4, seu arrombado. Não, não, não. Mas ela é firmeza, velho. Só tá ligado de mim, não. Morre. O que? Não, é o cara que... Minha mãe. Agora. Não, espera um abraço, minha mãe, ela me xinga, velho. Ah, isso é a minha mãe também. Não, mãe, é tristeza, velho. Nossa. Ó, minha mãe, me dá uma abraço, ela sai daqui, Lucas. Não, sai na rua, minha mãe nem sai na rua comigo, acho que ela tem vergonha de mim. Ó, meu, tem meu alonche lá, hein? O que você comeu? Ai, eu não comi, tem o meu alonche, ó. E só a minha metade. Ó, meu, Lucas, você não comeu meu alonche, não, né, viado? Você não comeu meu alonche, não, né? Você comeu? O que? Meu Deus. Ah, mano, é ruim jogar sem loot. Mano, eu tenho que aumentar a minha sensibilidade e abaixar o meu alonche, o meu alonche. Eu tenho que pegar a munição de AR de 12, 12? Nem loot eu tô achando, mano, isso é falta de sorte. Ah, eu achei loot minha, mano. Paguei meu papai meu aqui, ó, não, milagre. Ah, daí, não, sete. Ligar das mulheres. E o que tem? Não, pra ninguém, não. Não, pra ninguém, não. Tem dessa agora? Tem. Obrigado, meu alonche. Não, não, é obrigado, meu alonche. Não, não, é obrigado. Não, não, não. Ô, galera, deixa a mensagem no chat. Não, não. Você não é mulher. Você não é mulher, você é maior do que eu. Isso que é doido. Não, não, é ué. Cala, bifá, senão que eu tô... Não, 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 eu tô na minha, eu tô na minha, eu tô na minha, eu tô na minha, eu tô na minha. Viu meu nome ai Seu nome não é Pivete? Seu nome é Milton Fernand? Caramba Quem ta me assistindo ai ta entendendo meu sofrimento Meu nome não é escola Meu nome não é escola É apelido Sei lá Milton Era Milton Deixa eu lembrar aqui Eu não consigo lembrar mas tinha Milton Fernandes Faz tanto tempo que você terminou a escola assim Ah mentira No ensino fundamental era Romildo na escola lá que eu estudava Mas não lembro porque Romildo? É eu não lembro porque não Não é formiga até hoje Juninho Deixa eu lembrar aqui Buxa Buxa E pivete mano Buxa é meu cabelo Buxa na verdade é o apelido meu irmão Aí tipo assim Ela me deu uma conta de point blank na época Que eu joguei ta ligado Muito nela competi as paradas Tudo nessa conta Matei 7 só Carai matei 18 Pra você ver como eu to decaindo Mano Mano é muito bom Tipo assim É ruim a construção Mas a bala se não erra L2 Safado Não O que foi isso? Fregue não Fregue não Fregue não Fregue não Fregue não Ô Matheus, vamos fazer uma batalha de rima aqui Não, porque eu não sei batalhar Que não, só se falar qualquer coisa Eu não quero humilhar e ninguém mora dentro Não é humilhação É zoeira Mano eu vou te humilhar parça Eu vou te humilhar então nem adianta Tô rimando aqui no proceder Meu irmão Vou matar um cara aqui só pra cê ver Ah, cê mentiu pra mim mano Não é dançar não mano Tô dançando aqui no funcionário Não aconteceu nada Mas cê tava como bagulho? O que? Tava de carona Ah, então foi o cara que fez e completou do cê né? O Matheus é um garoto sagaz, qual é? Você, vou te mostrar como meu pinto faz Jogar é bom Ele é um cara sagaz, sagaz Dizem que vai mostrar como o pinto faz O meu faz pior Sei lá mano, nossa Nem rimar eu tô conseguindo O que tá acontecendo? Aqui ó Já mandaram um áudio aqui É pra me oprimir Sai daqui ô cachorro Só mãe não te quer em casa não Não mano, eles me ignoraram Me ignoraram aqui Como se eu nem existisse Pô, cê tá triste por causa disso mas Parada de loucura Ah mano, a minha vontade é de arrumar um emprego e rachar fora Por que? Sabe por que sua mãe não liga pra tu? Nossa Não véi Qual que é a escolha? Esse? Tá vendo? Ou Esse? Ou esse? Esse né? Vou mostrar mais as tatuagens Por que tatuagem feia? Eu gosto dessa tatuagem Se tiver dinheiro eu enchi meu braço assim De boa mano Tá, eu tenho a outra Bota Ganhe medalhas de batalha ouro Ao obter iluminações em uma única partida Eu fiz 18 e não contou, por que? Vou usar uma skin aqui que eu nunca usei mano Não, se você tá usando então você já usou Vou usar uma que eu nunca usei Tsuki É louco, minha maia tá gostosa hein Ficou bonito, esconderijo sombra eu tenho aqui mano Eu só não sei onde fica esse esconderijo sombra Minha maia pô, olha aqui É tolo né Tava da cor do seu cabelo Se eu tentou de vir em meio Vai ser um boi berra Não, boi eu já sou velho Que isso? Tem chifre? Rapaz Esse já eu... Não, vou falar nas mãos Vou ficar apontando O cara, esse já eu fui passar aqui perto mano Deu um bagulho aqui mano Perdeu a luz pra todo mundo Eu esqueci de agachar velho Aqui perto da onde? Luz? Como que perdeu a luz? No pote de luz Enroscando o chifre nos bagulho ali É no caso eu fui passar Ai filho do ar Que susto Cara É no caso não Agora aí eu ou não sei No meio de casa eu saio Mano eu tive uma ideia muito da hora Fala homem Vou fazer geladinha amanhã Pra amanhã No meio de casa Gourmet? É Vou fazer hoje ainda Limpar a casa e fazer mano Vou sair pra vender amanhã Pô, quero morar em cidade grande Aqui é muito pequeno mano Quantos habitantes tem aí? Deve ter nem 11 mano Nem isso Quanto? Nem 11 Ah então é pequeno Aqui tem 50 Eu acho pequeno já Quanto você vai cair? Não mano Tô tentando achar uns bagulhos Mas acho que não vão achar não Cara Ah é Lá pra trás da alameda aqui Ah não mas já caiu da alameda Puta merda Tem que achar os bagulhos sombra Sou burro Tem que visitar o esconderijo sombra Ah aqui tem 50 ou 60 eu não sei mano Esconderijo sombra eu nem sei mano Vou deixar pra fazer na última semana essas missão Pra menos em arma eu já caí né Quero pegar até emitindo mano Ele já me chamou pra beber Eu falei Vamos morrer Hoje ele já me chamou pra beber Vamos morrer Ah então você devia morar na cidade que Que eu moro Eu devia te chamar todo dia Rapaz Esse é a maior companhia sua Vai ser o maior legal essa morar aqui gente Vai rachar o bico Não Uma cidade de 11 mil habitantes Vem de porra Não Isso da Todo lugar vem de porra Não Aqui pô O que mais vende é Maconha Droga Tudo mano O cara não arruma a trampa Ele fala Ah vou virar traficante O cara não O cara não Cigarreiro então mano Puta que pariu Meu Deus Criança de 10 anos dirigindo Seu cigarrinho Meu Deus Tô quase lá Dá um mês de arrumar um trampo Eu tô é Praia Meu Deus Essa é a triste realidade É casa de rir não véi É casa de rir não Não eu não tenho serviço nessa porra véi Posso fazer nada mano Ah véi Passo f... Eu... O que te falar Se um dia depender de eu passar fome Eu vender droga Eu passo fome Eu vender droga Acho não daria certo pra mim não Eu ia usar a metade Meu filho Se Deus quiser Esse dia não vai chegar Se Deus quiser Esse dia não vai chegar Ele não quer não A gente não quer não Deus não quer não Se Deus não quer não Fica de boca Se Deus quiser Esse dia não vai chegar Você mora em cidade meio grande, eu preciso colocar o Pelé na natação. BH, tá ligado? BH é grande pra caramba. Tu mora na Bahia? Bahia? Que Bahia? BH é Belo Horizonte. Ah, pra mim BH é Bahia. BH é Minas, capital de Minas. Calma aí, mano. Falando o seguinte, lá é grande, dá pra viver disso. Meu Deus, eu já morro. Beleza. Tá? Vai te matar, né? Morra, mas tudo isso. Vou de 10. Só falta um jump. A gente já não acha nenhuma dessa O galera que tá assistindo aí, deixa o comentário aí, mano, pra saber que vocês estão aí O que é isso? 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 Morri, velho, é na hora. Pronto, agora eu voltei pra liquidar esses caras, pra bater eles no liquidificador. Ah, mano, cadê o cara, cadê o cara? Mano, foda de você bater de frente com a L2, que não dá, cara. Que nova. Nossa, o cara do meu time. Jogar de monitor pequeno é foda, não dá pra você ver o meu sinalzinho. Mano, eu não tô vendo os caras, sem zoeira, mano. Ah, e quando eu vejo, o cara tá nas minhas costas, aí é sacanagem, né, velho? Vamos embora, até obrigado. Cadê? Cadê o corno? Oi. E o DJ Google é o cacho, o porro da sua vida. Ah, filha da puta, mano. Pô, acabei de fazer um bagulho, o cara já vem de graça, mano. Agora eu fico. Ah, mano. Pô, o meu próprio time tirou em mim, velho. Ah, mano. 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 Chama aquela, chama aquela. Chama. Ah, deu. Ah, uma pessoa que tava me assistindo foi embora. Ô, louco. Não, peraí, vou botar o teu xixi, peraí. Tem que ajudar os amigos, né, porra. Eu sei que ia ser daqui no iPhone, você iniciava a live e mil pessoas assistiam. Ah, mas também nem assim, não. Você tá parando, você tá jogando, tá mexendo no bagulho, né, velho. Então, não, tô jogando. Não, tá. Eu parei de mexer faz um tempão. Tô fazendo treino de M4, ó. Tô fazendo treino de M4, ó. Nossa, tava difícil par com o bagulho, imagina sem bagulho. Tá difícil par com o bagulho. Tá difícil par nada, meu filho. Tô 35, você tá 35 só, já, velho. Tô 35, mas é o tanto que eu tô jogando. Nada, tá no comecinho da CISO, relaxa. Tô fazendo treino de Magneto, tá meio triste por causa do... Meio ruim por causa do dia de manhã. Aí, eu gasto em jogo. Depois de beijinho, tá ganhando. Olha o Lucas na nó, ele mora dentro. O que é o Lucas, mano? É pra mim... Os atiloresos. Os atiloresos. Ah, o cara me tampa, velho. Tiro, tiro, laser, moça assim, mas não, as missões são tudo chatas. Achar esconderijo de sombra, meu amigo, eu não sei nem onde eu tô. Como é que eu vou achar esconderijo de sombra, velho? Tomar no food com o vinho, tá bom? Isso é pra dar views pros YouTube. Caralho. Eu vou começar a gravar vídeo de missão semana, ó. Ô, meu Deus, eu já vou. Eu quero acabar isso aí pra derrachar. Ó, ficar que boa. Começar a gravar vídeo de missão semana, não, meu. É o jeito. É, ué. Meu, meu, meu kill. Meu kill. Meu kill, meu kill, meu kill. Meu kill. Meu kill. Papei tudo. Papei tudo mesmo. Vamos jogar duas arenas agora que nós vamos ganhar. Ah, aquele item de casa é raridade, mano. Vamos, vamos jogar duas arenas. Ô, galera que tá me assistindo nesse momento, deixa o seu inscrever e o seu like pra ajudar a firma a trabalhar. Eita, meu kill. Você se inscrevendo e deixando o like, você tá contribuindo pra melhorar o meu alcance. E pra mim conseguir o meu código de apoiador mais rápido. China. Com isso vai ter campeonato e skin pra galera. Põe a cabeça certinho. Passa o lira aí, Matheus. Pera aí, rapaz. Pera aí. Demora procurar. Tem duplo agora, viado. Aí tu coloca. Eu tenho que matar um cara e sair vazado no universo. Por quê? Não, só é matar ele e empurrar ele, sabe? Pegar ele nas costas e carregar as 50 metros. Tô ligado. Ah, isso é missão boba, velho. Precisa nem de focar e fazer. Não, mas focar e fazer o que eu tenho que fazer. Essa é missão de cair onde tem bagulho sombra. Eu não tenho ideia, mano. Tô preocupado com missão, velho. Vamos jogar pra ganhar. Como que eu tô preocupado com missão? Se um dia eu não tiver tempo, meu plus vai acabar, caralho. Fácil pra você. Fácil pra mim. Tu é cheio dos V-Bucks e não quer me dar um presente? Imagina fazer alguma coisa pra mim? Eu cheio dos V-Bucks. É, tira a câmera então dali pra me jogar um V-Bucks que você tem. Ah, tá na câmera? Nó, nem tinha percebido, velho. Pô. Nossa, meu, como eu sou esperto. É, anta. Coloca embaixo, mano, onde fica as armas, tá ligado? Não. Ninguém precisa de ver meus V-Bucks pra ficar pedindo, não, mano. No dia que eu tiver... No dia que eu tiver meu código de apoiador, vai ser assim. Me dá uma skin, toma. Porque eu sou humilde. Mano. Aqui, aqui, aqui. Mas não tem nem condição de dar presente, não. Imagina eu, mano. Antes eu tinha tanto V-Bucks, eu comecei a gastar com Nhamma, tá ligado? Mano, vixe, Maria. Mano, tô muito ruim, cara. Nené, você passou gripe pro pai. Ó, cai numa casa que tenha só você, ou que você cai com o loot. Cai aqui, ó. Cai numa casa boa, mano. Ah, filha da puta, mano. Graças a Deus. Vai morrer, filha da puta. Ó, os caras saíram vazados, nem entrando na casa. Vem cá matar, tem dois. Os dois tá miado. Mas tá de doze aí, boazuda. Boazuda pra caralho. Vai lá, filha, vai lá, vai lá. Aí mesmo, ó. Calma, que tem que ir já. Vai rodar, mano. Tá achando o quê? Ó, meu filho, que foi? Boa. Vou ter que ser essa aqui mesmo. Isso. Puxar os caras. Puxar os caras. Foda, eu acho. Tem vinte e um segundo só. Não, achei nem uma cura. Não, 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 treta, não. Não. Vou. Ó, vai pegar o meu balão ali em cima, rapidão. Ah, mano, perdi. Pô. Dez, nove, oito, sete. Vai, vai, vai. Fica adiante se eu morrer, mano. Tá, agora você sai vazado daí, né? Com o quê? E vai tretar. Hã? Quebra uma parede e vai lá me curar que eu já te ajudo. Mas tu quer ir atrás de aqui, ó? Não, é. E só sair daí? Se os caras me deixar sair? Ó, mas vai pra lá, homem. Vai atrás de aqui o Nanto, velho. Mano, os caras vão vir atrás de mim, que que adianta? Vai, meu filho. Ah, mano, eu não aguento. Eu tenho nojo andar de costas, assim. Só correr, ó. É, ó, viu? Se tivesse sido antes, nem teríamos ter passado tanta raiva. Eu morri porque vacilo com 50 mil pessoas. Eu de PS4, jogando contra PC, mas... Tá, falou. Bem melhor. Nossa, eu ia. Ah, outro jogante. A munição, ó. Não, tá bom, umas 30. Fica ligado. Ah, mas... Eita, porra, hein. Cara, eu tô na casa, ó. Acabei de reviver. Ah, vida. Tá na vida? Tá. Não tem material. Ah, então me dá as costas. Matei um amigo dele. Matei. Ah, morri. Me... Assim, né? Merda. Esse cara é ruim. Vou ter que ir à vitória. O negócio é pular na arma. Ah, é... Melhor legal... Ah... Ah... Matei, o negócio é o seguinte, após a gente pique na porta, vai estar aqui, falou pra você trazer uma caixa de cerveja. E o negócio é o seguinte, é que eu vou ter uma caixa de cerveja. E eu vou ter uma caixa de cerveja. Sabe o que é aquele jogador de Colôs? Você tem uma cerveja que é uma espada pra pegar. Certo. Então... É a caixa de cerveja. É a caixa de cerveja. O que é isso? Vamos lá médico Agência Tubarão 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 é o mito Atrás do posto de gasolina Beleza, eu já caí há muito tempo Agora Acho que eu vou sair depois Aí ó O sol já nasceu na fazenda Fudeu o bairro Ah, verdade Consegui mano Achei mais um posto com delígio de som Entra aí mano Atrás do posto de gasolina aí De parque agradável Nossa, tá longe de mim Tem cara aqui E eu tô sem loot Só com uma fama Famas pra mim nem arma Não, morri Morri pro capanga Tá, morri Pronto, vamos jogar sem fazer missão agora? Vamos Não Vamos Ah, vai Vamos Vou jogar a última mano Pode querer? Pode, eu também vou Tem coisa pra fazer Só entrar no Fortnite Pra ter decepção Decepção é só Basta acordar, tá ligado? É um número de seguidor meu no Facebook Que eu consigo ver É que não tem nenhum Tá ligado? É meu amigo Foda É um número de seguidor meu no Facebook Um número de seguidor meu no Facebook Tá caindo o tubarão, mas ganha, mano, se eu pegar aquela escarra mítica lá. Vamos lá, meio que eu... Tipo, meio que aconteceu alguma coisa, Tivete. Eu cliquei no... Eu fui cumprimentar o motorista e eu cliquei X. X é pular, velho. E agora? Dá pra ir, ué. Só abrir o paraquedas, meu filho. Mas até eu chegar lá, meu filho... Acho que eu tô com o frebe. Deixa eu te falar um negócio, Matheus. Por que também que eu tô puto desde sexta-feira? Eu tinha pagado minhas contas tudo. Paguei minhas contas tudo, tudo! Deixei nenhuma. Deixei as contas tudo paga. Aí foi, sexta eu ia receber, ia pegar o dinheiro e guardar. Aí vai, a roda da minha bicicleta estraga. Ah, mas é porra, bicicleta. Mas a bicicleta é o meu meio de transporte de baixo custo. Te custa algum, tá ligado? De baixo custo. É, te custa algum. Mas quando estraga, quebra as pernas. Como é a bicicleta normalzinha? Mesmo que as bicicletas vai a de HIIT? Não, é a MTB. Deu por trocar numa moto, essa porra, velho. Não, a minha não, ela já tava ficando meio velho. Antigamente dava, eu devia ter feito isso. Ó, tem cara aqui ainda, hein. Ele cai no alto. Eu vou cair naquele bambu ali em cima. Cai em arma, mano. Tem um baú aqui, eu vou cair nele. Tomara que venha uma SCAR. O cara pau no cu, Japão. Olha aí. Pegou minha arma, eu queria cair aí. Ixi, Mario. Nossa, caí numa bandagem, viado. Vou atacar bandagem nos inimigos. Que? O cara me acertou um tiro e tirou a minha vida toda. Matei um cara. Uhul. Pronto, velho. Fica, fica junto, Mateus. Entra aqui, entra aqui, ó. Ah, não dá. Cara aqui embaixo. Desce? Tem cara ali, ó. Ó, tem um tiro aqui, ó. Matei um Sky. Tem um tiro. Não, só esconder. Vem, vem pra cá. Vamo pro cofre. Ô, mas, qual é que tá pro cofre que os bagulho atirando aí, viado? Aqui, ó, por onde eu tô, não passa ninguém, não. Você tá com bagulho? Tô, tô. Você pegou a arma, a Scar dela? Peguei. Como é que ela é? Abre o cofre, viado. Tá vindo, cara. Tá vindo, cara. Você não estava ali pra o cofre? Tá ali em cima. Tá vindo, cara. Só tô sem bala de 12. Pera aí. Também tô. Ah, eu tenho que seguir sim. Foi bom. Pô, sacanagem, mano. Não tô primeiro de nem hesitar, velho. Abre logo, mano. Um ano pra abrir esse trem. Que drama. Pera. Deixa os caras vim. Tem ninguém vindo, não, velho. Batei. Ó o outro lado, atrás. Batei. Boa, Matheus. Eu ia morrer. Vem, Jurandir. Vem, Jurandir. Mano, o cara é Jurandir, velho. Nossa, fudiu. Nossa. Ô, me cura aí, mano. Taca o bagulho aí. Há, não. Gente, tô mencionado. Estou usando kit. Pegou foi uma dois lendária. Eu queria testar esses caras, mano. Eu nunca usei. Eu queria testar ela, velho. Deixa eu testar ela aí. Você pegou as duas. Sensógeno num dos. Usa essa aqui ó. Ah, tem um banheiro ali dentro do cofre, entrada em dedo. Ah, não tomei. Ah, tomei sim, dá bem. Vambora. Pronto? É só você clicar em tudo que somos sozinhos. Vem, vem, vem. Tô indo. Não, você não vai mentir a casa não. Não, eu... Ah, talvez tenha mini... Deixa. Safe, né, mano? Não, atira rapidão. Ae, porra, a vovó tá devolvando, peraí. Ó, mas quer somar tudo? Tudo. Violenta. Violenta, né? Tira o bagulho e tira 48, não foi. E aí, mano? Oi, Júlia. Oi. Que isso? Oi, Lucas. O que não contou como manobra? Tá maluco. Valeu. E aí, Júlia. Depois você adiciona aí pra nós jogar um Salve o Mundo, Fortnite, outro jogo aí. Salve o Mundo, Fortnite, mas não é uma coisa, caralho. Não, é que eu... é costume de falar... chamar Fortnite de... Battle Royale de Fortnite. Que meus amigos falam comigo. Eu tenho saudade de quando você me chamava jogar Fortnite e era Battle Royale. Entra. Ah, eu diria. Não, eu não... Ah, não, na moral. Vou pescar. Tem peixe ali, ó. Ui, cara, aqui comigo, mano. Vai tomar no cu esses L2 velho. Ó, ajuda aqui, porra. Será que você tá lutando? Tô lutando não, mano. Eu tô aqui nele. Tô me curando. Cura, cura, que dá. O outro tá rasgadão. Dá, tem gente costa também, mano. Tem mesmo? Tem. Olha lá, nas costas, ó. Vamo, não, vamo vazar, vamo vazar. Ah, morri. Nossa, mano, olha esse L2. O cara spamma L2, f***. Peraí, fica de boa aí. Vai aumentar sempre agora. Você parou pra atirar neles ou é eles que te jogaram no chão? Não, L2. Tipo, eu tava correndo pro seu lado, pô. Tomei no cu de qualquer jeito. Nossa, cima, não. Não. Eu tenho um. Leitor boa. Fogueira. Corre. Ah. Tomei. Fecha aqui, cureu na fogueira. Tem costas também, eu acho. Builda, mano. Builda pra frente. Tem que fazer isso no controle, pra você ver que bom. Ah, é, né? Pois é. 3, 2, 1. Valeu, falou. Ah, o cara tá em cima, mano. Filha da f***. Toma, arruma só. Ah, olha. Deu 23 de dano só a pampada. Eu vou ter que finalizar a live aqui agora, mano. Falou, mano. Falou, infelizmente. Foi só isso hoje. Ganhou uma inscrita, ó. Humilde. Meu nick tá aí, galera. O piv é tão com OR. Porque às vezes eu acho que é um zero aí, não é OR. Vou finalizar aqui e é isso. Falou, é nóis. E aí? Oi, Júlia. Me inscrevi aí. Qualquer dia nós grava junto, faz uma live junto, beleza? Falou. Até a próxima.